Estou aqui no WebDev e agora vamos montar o CSS. Nosso texto original está assim, vamos começar a formatação. Primeiro eu vou colocar bod entre chaves, aqui seria o corpo. Margem, dois pontos altos, então a margem ficou bem no lado esquerdo. Witch, dois pontos, 960, isso aqui seria a largura. A largura ele já ficou aqui, background, tracinho color, dois pontos e aqui eu coloquei uma cor. E ele ficou assim. Color, dois pontos, abre cerquinha e a cor. E ele vai ficar nessa cor. Vamos agora configurar o cabeçalho e o folder. Eu vou botar cerquinha, cabeçalho, que é esse aí de cabeçalho e footer, que é o nosso folder aqui, desenvolvido por amarilho. Eu vou colocar background, color, dois pontos e cerquinha e a cor. Veja como está ficando aqui, ficou um verde em cima e um verde ali embaixo. Padding, dois pontos. 10px, 20px, 10px e 20px. Aqui nós estamos dizendo qual o topo, a direita, baixo e esquerda. Vocês viram que com o page, ele já ficou um espaçamento maior aqui na DVCOM e embaixo desenvolvido também. Olha como está ficando bacana. Border, tracinho rádios, dois pontos. Superior esquerda 20px, superior direita 20px, inferior direita 20px, inferior esquerda 20px. Olha o que que o bordo rádio fez e ficou bacana. Ele arredondou os cantos. Olha que bacana. Color, dois pontos, cerquinha. Aí aqui é a cor. Olha como é que ficou legal aqui a cor. Bom, vamos ver como é que está ficando aqui no nosso webdev. Eu vou compilar e vou entrar aqui no meu... Olha aqui já como é que está ficando ali pelo webdev. Configuramos em cima e embaixo. Aqui pelo editor de texto, eu criei um css.css. E coloquei as mesmas configurações que eu coloquei lá no webdev. E aqui no meu HTML, eu acrescentei isso aqui, link rel start href css.css. Então, tanto faz agora eu executar pelo webdev, ou eu executar por aqui, certo? O resultado vai ser o mesmo. Na próxima aula, continuaremos a configurar. Gostou dessa videoaula? Deu seu like e seu joinha. Isso aí, até mais. Tchau. Fui.